O uso de corticoide pra mim não era uma opção Oh meu Deus! Eu sou de Salvador E aí minha filha, que tem hoje 9 anos Desde os 5 me pede um cachorro Eu quero um cachorro, eu quero um cachorro Que tem um ano e 6 meses agora Em 6 meses ela começou a coçar Mais a parte das orelhas, muito a parte das orelhas Foi só o tratamento apenas da altite Conseguiu fazer, deu tudo certo Bola pra frente Mais ou menos uns 8 ou 9 meses Ela voltou a se coçar intensamente Agora não só a orelha Mas as patas, lambendo as patas Se coçando também Levei ela na dermatologia Uma receita imensa, com milhões de coisas pra fazer Que eu não tava entendendo O que era, qual era a função de cada coisa Meio perdida, usei o corticoide Melhorou imediatamente Ficou claro pra mim que era alérgico Foi o que aconteceu, melhorou Ficou ótima durante uns 3 meses Depois voltou a coçar de novo E aí a coceira Começou a ficar mais intensa Muito angustiante, né? Você fica ali o tempo inteiro Olhando e tipo assim Não é possível que eu não vou fazer nada Eu acordava à noite Ela ficava, tipo, mordendo a pata a noite inteira E eu ficava olhando Meu Deus, então assim Então cada crise que vinha Vinha com mais intensidade Ela tava usando o corticoide E assim, tipo, no último dia do corticoide A gente já tava voltando a cocer O uso de corticoide pra mim não era uma opção De possível que não exista nada Que eu possa fazer pra amenizar sem o corticoide Entrei, comecei a ver seus vídeos E aí eu falei Cara, era justamente o que eu tava procurando Alguém que me explicasse o que é Que eu conseguisse entender melhor da doença E que eu conseguisse manejar E pelo menos eu ter um senso crítico Porque a gente entrou na fase da faxina E aí eu acho que foi, tipo, em 2, 3 banhos Já foi uma diferença absurda A resposta foi muito rápida 7 pra 8 Quando eu entrei no método Hoje é 3, 4 Pois é, não era nem a frequência era certa O shampoo, ele era um excelente hidratante Mas ele não era nem da fase da faxina E também não era da fase do construtor Tranquila, naquele momento de Ah, vou relaxar Ela fica super relaxada Então, assim, não vejo mais Porque antes era o tempo inteiro Fazendo alguma coisa, né? Tentando diminuir aquela aflição E agora não Fica lá, relaxadona É porque como eu trabalho em casa Eu fico e eu observo ela quase que o dia inteiro Então eu vejo os momentos de super tranquilidade Que ela tem agora Mas eu sei Em quanto tempo sem corticoide? Quatro meses já Foi desde que eu entrei no construtão Foi que eu tinha acabado de usar o corticoide E já tava voltando A cada dois meses ela usava Já dobramos a meta do sem corticoide Já dobramos a meta Sem intenção nenhuma de usar ele Foi um divisor de águas na vida dela Foi na minha que eu fiquei mais tranquila Mas eu fico imaginando a vida dela Que ela ficar de corticoide Desde seis meses de idade Eu não imagino Uma vida tão longa Quanto ela vai poder ter agora Agora